e falamos a mim e minha amiga aqui do YouTube seja bem-vindo aqui no canal José Vroga o que acontece qual vai ser o assunto de hoje o José então assunto vai ser o seguinte eu vou lá na cozinha com você que eu vou dar uma ajeitada lá tá um pouco bagunçado mas antes de não se falar eu vou mostrar quem é você isso eu vou mostrar quem vou mostrar a Renan Mota que editando no vídeo dela ó olá jovem desse jeito eu vou cobrar que José tá se aproveitando a minha imagem para crescer em cima eu acho não sei você acha isso você tá querendo crescer o canal José Vroga e o José.jagames é isso não rapaz já pensou se eu crescer o canal acima da Renan Mota em cima da 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 do do que os conteúdos dela é só que eu não porque eu não tô com essa bola toda assim tá assim o meu pai o canal dela tá chegando a 10 mil inscritos aí com muita dificuldade eu controle eles ajudando né José é verdade um beijão pessoal e você vai fazer o que agora eu vou ver o vídeo que eu acabei de postar aqui agora tá tudo certinho lá tá aí você provou vamos lá pessoal vamos lá com José Vroga aqui ó eu vou fazer o que com você com você aqui eu vou mostrar ó vou dar uma geral aqui porque hoje eu tô de folga do meu serviço né no meu serviço físico agora eu tô no serviço online aqui ó aqui ó aqui ó vou começar primeiro por aqui ó deixa eu mostrar para você só mudar aqui ó vou dar uma geral aqui ó aqui foi nós que jantamos ontem tomamos café pai você não acredita o que foi que aconteceu cara aqui a luz tá um pouco suja eu vou limpar ela aqui também eu vou ver que eu dou uma jantar nesse fogão aqui o pão saco de pão pai deixa eu falar aqui um negócio com você olha só o que foi que aconteceu nós acordamos de manhã aí Carreira Mota fez um vlog ele fez um vlog de manhã ela acabou de postar ali se eu não me engano aí é eu coloquei meu café furar a passada é tomar café lá aí cara vem fazendo o vlog dela só que o meu pão já tava aqui ó o meu pão já tava esquentando aqui ó nessa nessa churrasqueira elétrica aí aí que ela falou conversando comigo aí nós vi um é que nós vi um cheiro de queimado quando foi ver o ponta é primeiro foi uma fumaça não foi foi ele primeiro foi uma fumaça nós vi um aqui é um cheiro a fumaça nós corremos para cá fala para ele se quiser ver como é que ficou é só isso olhar lá no canal que vai deixar o link depois na descrição do vídeo para ver a verdade como que o pão ficou é isso aí ninguém acredita que isso é que eu fumaço tudo foi sinistro maior fumaça do pão dele virou assim é carvão que você utiliza para fazer churrasco pão dele virou carvão ali em Brasa se vocês querem assistir você vai lá no canal da reina moda eu vou deixar que eu vou deixar um link aqui do vídeo aqui embaixo se essa não me engano que ela já postou aí que eu vou pegar vou deixar o link aqui embaixo para você assistir rapaz foi foi doideira o pão ficou preto mas é isso aí pessoal vamos que vão vou vou colocar vocês aqui no não tem pé no trem pé um pouco só para ver para você ver eu limpando só não me engano até o fogão aqui tá sujo cara ó ó foi ontem entendeu foi ontem nós fazendo as coisas aqui ó fazendo as coisas aqui ontem aí você sabe né tarde da noite não tem nem como ficar muito tarde limpando a louça que hoje também nós dois só maior preguiçoso para você já queria que nós acorda sem brincadeira nenhum nós acorda 10 11 horas da manhã cara nós tomei assim uma costa mesmo é dois preguiçosos a nossa filha dormiu ontem aí com com nós aí aqui em cima porque ela dorme lá na casa da 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 vó dela dormiu aqui ontem meu amigo tu vai acordou tardão hoje de novo vai rapaz tem jeito não nós vamos ter que acordar cedo porque não tá dando certo não é isso aí só que o vídeo foi esse aqui ó ó foi esse aqui ó o do do o vídeo eu acabei de falar com o tio do do pão queimado meu aqui ela aí rapaz é carreira que dito o vídeo dela e dito o vídeo dela na na num dia pelo que que ela gosta de editar o vida num dia que ela gosta de editar tipo assim deixar já editado não porque sai um conteúdo fresquinho entendeu para é para o seu seguidor e dela vamos que vamos daqui a pouco foto com vocês aqui que eu vou vou mostrar eu lavando essa louça aqui limpando essa churrasqueira elétrica também ó e daqui a pouco eu volto com vocês aí vão que e vamos voltei meus amigos aqui ó aqui eu já limpei a louça daqui a pouco eu seco ó e agora eu vou fazer o que não deu para você mostrar gravei aqui mas é gravei só que não deu certo cara não deu certo por causa de que sumiu o vídeo que eu tinha gravado e eu limpando a louça aqui ó mas não tem problema não quero falar o que vai acontecer nós vamos lá agora para o fogão é isso mesmo que você acabou de escutar agora vamos lá fogão que eu vou mostrar vocês aqui não tem problema não deu tempo limpar a louça mas vai dar tempo eu mostrar eu limpando aqui o fogão aqui ó aqui ó aqui dá aqui vai dar tempo eu tirei aqui será que eu consigo gravar os três vamos ver tirei os três aí vou colocar aqui essa grade não vai dar para mim mostrar vocês vocês o limpando mas ali vai dar eu vou fazer o que eu vou pegar aqui ó ligar aqui ó e ligar aqui e vamos lá uns amigos o que acontece sabe qual que acontece tem muita gente que fala bem assim ah esse vlog aí é muito bobo mas que nada muito bobo é muito bobo não meu amigo deixa eu vou mostrar aqui o limpando o que acontece eu sei que a minha visualizações é pouco entendeu mas quem não começou assim fala para mim quem não começou com visualizações pouco ó como é que tá na foto tá fazendo aqui os Feijão se você para observar toda a minha pessoa com a mão esquerda ó a a a a amaертвilares foisxtra Gutenberg me dá também a minha visualizações é pouco entendeu tô com 26 youtube recomenda recomenda por mais como é que fala a porcentagem é muito pouco pra os pessoas assistindo mas eu não vou desistir não não vou desistir não porque a fábrica eu não vou desistir porque vai chegar minha hora ainda você vai ver que não vai chegar a carreira está subindo aí ó entendeu vou conseguir aí ó tirei a sujeira e agora como você vai tirar essa esse sabão aqui cara o fogão vou mostrar como é que eu vou tirar rapidinho não vai ser com não vai ser com com essa bucha aqui não viu rapidinho a reina tá vindo aí e agora eu vou pegar o que que ela fala que eu vou pegar vou pegar aquele ponto de prata ali e depois eu lavo ele daqui a pouco eu limpo aqui só que isso aqui não vou mostrar não ó pega esse ponto de prata aqui daqui ao fogo eu vou ter que limpar ele mesmo tá um pouco sujo aí ó tô dando uma limpada aqui mas é aqui que eu falei com você cara quero falar com você não sei que vocês estão chegando agora mano eu vou ser o último mas a chegar lá mas eu vou chegar com força mano fé em deus entendeu fé em deus aí o meu o meu canal do josevroga aí vai dar uma crescida vai dar uma aumentada é só o tempo passar é só esperar o tempo passar aí que vocês vão você que já estão aí chegando aí quiser dar uma força ao jose aí se inscreve no canal aperta no sininho as notificações e vão que vão posta o vídeo vídeo você pode ouvir quantos dias josé na semana posto dois dias na semana que é na quinta-feira as partidas de 18 horas e no sábado a partir das 18 horas também tem dois horas que eu posto o vídeo ó coisa rápida esse pano aqui eu vou esse pano aqui eu vou lavar ele vou deixar ele num num crolo tá vendo o pano aqui o pano de prato vou deixar ele num crolo na verdade que eu é e eu e a renda nós fazemos o que nós limpamos esse fogão aqui mas não é esse pano não o pano sumiu o pano desapareceu socorro deixa aqui que eu vou vou mostrar pra vocês agora como é que ele tá limpo virar a câmera então virar a câmera aqui como é que ele tá limpo ó viu ó sem sujeiro só que esse daqui o que acontece eu não vou limpar essa estampa aqui agora tirei um ó não tá muito sujo também não só que eu mesmo dando uma tirando um o excesso né mas não vou mostrar pra vocês também que eu limpo essa estampa mas é isso aí o que acontece vamos lá o que acontece o vlog foi isso aí o vlog foi isso aí e o dono angelal aqui na dono angelal aqui no fogão e na pia mostrando um pouco do vlog do meu dia a dia pra vocês aí também é isso aí pessoal vamos que vamos seja bem-vindo no canal do josé josé vlog e até o próximo até o próximo próximo quinta-feira e o próximo sábado as partidas que as partidas de 18 horas vamos que vamos valeu tchau um abraço para todos vocês valeu